Nasceu só eu só quero queira Na minha fase A minha fase A minha fase Tanta semelhança eu pensei que era eu Ouvi uma história que falava de Deus E nessa história tinha um professor E abriu sua mente, deu ensinamento e se dozilou Essa vida louca tem que ter disciplina O moleque doido criado catarrina Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito, sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela A vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela A vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Eu tenho orgulho em viver nela Eu tenho orgulho em viver nela Ele é um professor Que abriu sua mente E deu ensinamento e se dozilou Pra que? Sa vida louca tem que ter disciplina O moleque doido cria do Catarina Na cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito, sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz na minha favela Eu só quero é ser feliz na minha favela Vida louca também ama, tem orgulho em viver nela Vida louca também ama, tem orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz na minha favela Eu só quero é ser feliz na minha favela Vida louca também ama, tem orgulho em viver nela Vida louca também ama, tem orgulho em viver nela Vem! É zikafank.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma